Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos Hoje nós vamos comentar rapidamente alguns vídeos que eu postei agora há pouco no canal do Telegram O link para quem quiser entrar lá está aí fixado nos comentários, tá bom pessoal? Primeiramente vamos relembrar desta cena do filme O Mundo Depois de Nós e eu quero que vocês prestem bastante atenção Vamos relembrar esta cena, tá pessoal? Prestem atenção Quem se lembra dessa cena aqui? Onde eles estão ali na praia, né? Essa menina, o pai dela, a mãe dela, o irmão, né? E aí ela, se eu não me engano, é a primeira a observar que o navio, pessoal, ele está se aproximando da praia, tá? Olha só o que ela fala, ó, acho que o navio está vindo em nossa direção Só que os pais delas estão ali entretidos com uma outra situação, eles estão relaxando e etc, né? E a gente vê que o navio, aparentemente, ele está passando aí por alguns problemas técnicos O comando de bordo, não sei, tá? Dentro ali do contexto do filme, tá pessoal? E ele vai chegando Galera já fazendo ali selfies, né? Colocando nas redes sociais Ok? Ele vai chegando Perto aí da praia Né? E aí eles ainda, olha só, o navio está vindo E eles não fazem absolutamente nada, pessoal Eles estão ali tranquilos Né? A gente vê, hoje em dia, uma sociedade pensando dessa maneira, né? Assim, por mais que os sinais Eles estejam ali De frente Com as pessoas Né? Basicamente quase esfregando na cara Muita gente Só vai se tocar Como eles aqui na cena Quando o negócio estiver Basicamente Encurralando Essas pessoas, né? Pois bem Olha aí E o nome do navio é Não sei se tem alguma Alguma simbologia Profética na bíblia Só que está escrito o seguinte White Lion Né? Leão branco Né? Ok Né? Beleza E aí, pessoal A gente já faz uma conexão Com este evento aqui Prestem atenção Tá? Olha só Este evento que aconteceu lá nos Estados Unidos A ponte Baltimore, pessoal Infelizmente, esse navio Ele vem se chocar com essa ponte E aí E aí ele Infelizmente Faz com que toda a estrutura da ponte Caia Dentro do lago Tá, pessoal? Ou do rio E etc Ok? Aqui a gente tem uma outra imagem Um pouco mais rápida Prestem atenção De vários ângulos Tá? Do acontecido Olha só E ele não para Ele vai logo Bem No pé da ponte, cara Vocês acreditam em coincidências? Sei lá, cara Ele poderia ter Passado ali por baixo Pegado só uma lasca ali da ponte Não sei, cara A gente vê ali Que o navio Ele consegue Passar Normalmente Por debaixo da ponte Só que ele vai Cara De encontro com A estrutura Que mantém a ponte de pé Vocês acreditam em coincidências, pessoal? Eu não acredito Alguma coisa aconteceu ali Este evento Estava dentro do cronograma Para acontecer E etc Eu não acredito em coincidências Ok? Olha aí Olha só o que aconteceu, pessoal Né? Mais uma vez aí Para vocês Verem De um outro ângulo Né? Um pouco mais lento Olha só A estrutura caindo, pessoal Prestem atenção Tá? Né? Muitos carros Caíram aí Dentro do lago E até agora Se eu não me engano Eles estão tentando Achar esses carros Com essas pessoas Tinha muita gente Passando ali Nesse exato momento Que triste, né, cara? Que triste E quem paga isso É a população Que, cara Não tem noção Nenhuma Que a galera Que está no topo da pirâmide Planeja todos esses eventos Né, cara? Eles estão ali Vivendo a sua vida Normalmente E de uma hora Para a outra Já não estão mais Aqui neste plano físico Né, pessoal? Infelizmente Né? Olha só Triste, né, cara? Toda essa situação Gustavo Mas você tem alguma coisa A acrescentar? Sim, cara Se eu não me engano Me corrijam aí A informação que eu coletei Até agora Mas eu posso estar equivocado Tá, pessoal? Não conseguir achar Outras informações Mas essa mesma empresa Pessoal Ela tem uma ligação Com o ex-presidente americano Barack Obama Que, inclusive Fez ou foi Ali um dos roteiristas Do filme O Mundo Depois de Nós Barack Obama E a Michelão Obama Tá, pessoal? Ok? Falei pra vocês ali No começo do vídeo Vocês acreditam Em coincidências? Eu não acredito Em coincidências, tá, pessoal? Eu não acredito Tudo isso foi planejado Vocês veem ali Nas imagens Que o navio Ele vai Diretamente Diretamente Ali No pilar Ou na estrutura Que sustenta A ponte Ele, sei lá Poderia ter esbarrado Em uma outra parte Da ponte E etc Mas ele vai certinho Precisamente Nessa estrutura Que mantém A ponte de pé Tá, pessoal? Esse é o meu entendimento Ok? Gustavo Eu não penso dessa maneira Tal e etc Cara, respeita Sua linha de raciocínio Até mesmo peço Por gentileza Que você comente Aí embaixo O porquê Que você pensa diferente Deixa aí o seu posicionamento E etc Sempre lembrando Respeitando o próximo Tá? O outro ponto Que eu quero Analisar aqui Com vocês Que o filme O mundo depois de nós Pessoal Ele mostra Um apagão Generalizado No mundo todo Né? Ele mostra ali também Um conflito Cibernético Que está sendo Supostamente Causado ali Sobre o sistema Dos Estados Unidos Só que aí A gente vê também Que tem vários cartazes E etc Que são jogados ali No ar Né? Mudando as narrativas Com vários idiomas Árabes Chinês E etc Mostrando ali Que tem pessoas Fazendo alguma coisa Contra os Estados Unidos Da América Tá pessoal? Então essa é A narrativa Que é passada Dentro ali Do filme E trazendo para o âmbito Que nós estamos vivenciando Trazendo para a realidade A gente vai ver Quando esses eventos Começarem a acontecer De forma mais intensa Essas narrativas Elas ganharem Mais força Tá pessoal? Em relação A questão ali De informações Desencontradas Para que as pessoas Para que as pessoas Não entendam O que está acontecendo Naquele exato momento Será que vai ser Aquela narrativa Que foi levantada Ali pela NASA Que está causando Ali o apagão Por causa dos Booms Solares E etc Então as pessoas Estão já sendo Condicionadas A abraçarem Diversas narrativas Por essas instituições Pelas mídias oficiais Para que elas Se percam Pessoal E elas não consigam Se organizar Quando esses eventos Começarem a acontecer Dentro deste plano físico Dentro da realidade Saindo Da ficção De Hollywood E se tornando Uma realidade Tá pessoal? Como eu falei Para vocês Gustavo Vai ser igualzinho Ao filme O mundo depois de nós Não cara Dentro do meu entendimento Não Gustavo Vai acontecer em 2024 Eu não sei Cara Tá Dentro do meu entendimento Eu acho Que eles não vão Dar uma data Precisa Para que as pessoas Elas possam se preparar Ou elas possam Se informar De tal maneira Que elas não vão Cair ali Nas narrativas Que serão Propagadas Ali pelas mídias Oficiais Tá pessoal? Esse é o entendimento Que eu tenho Então assim Eles vão Causar esses eventos Tá? Prestem atenção Eles vão causar Esses eventos Em um momento Em que as pessoas Basicamente Elas vão ter esquecido Que tempos atrás Estava ali Um burburim Estava em alta Nas redes sociais E etc Que Como eu posso dizer Para vocês Que pessoal Vai ter um apagão A NASA informou Elas vão esquecer Elas vão esquecer Pessoal Então elas serão Pegas De surpresa Quem Quem vai estar Preparado Ou as pessoas Que estão Preparadas É aquelas Que já Há um bom tempo Estão estocando Alimentos Quem tem condições Financeiras Se afastou Das cidades Se afastou Dos centros Urbanos Se preparou Psicologicamente Se preparou Espiritualmente Para que elas Possam Enfrentar Todas as Adversidades Que vai Se levantar Contra elas Tá pessoal Esse é o entendimento Que eu tenho Sobre essa questão Esse É um sinal Que nós devemos Levar em consideração São os mínimos Detalhes Pessoal Que vai fazer A diferença Lá Na frente Vocês estão Me entendendo Meus irmãos São esses mínimos Detalhes A rua Que você mora Aí Tá tendo Queda de energia Opa Será que isso é normal? O céu Tá limpo Não tá chovendo Ah eu fui Ali no supermercado E faltou Energia Né Isso não é Normal de acontecer Ou no quarteirão Do supermercado Consequentemente Atingindo Atingindo Ali A estrutura Do lugar Onde você Faz compras As compras Do dia a dia Opa Que estranho Né Sei lá Paralisou O sistema De cartões Então são Esses mínimos Detalhes Que vocês Têm que levar Em consideração Vocês não Normalizar Essa situação Tá pessoal Porque é aquilo Que eu falei Pra vocês Os sinais Ele Dá a questão Ali do apagão Né Do Do conflito Cibernético Ou qual Narrativa Eles vão utilizar Ou a maneira Que eles vão Apertar o botãozinho E etc O que eu quero Que vocês Entendam É o seguinte O apagão Pessoal Ele vai Acontecer De forma Gradual E ele vai Se intensificar Esse apagão Ele vai Se intensificar E não vai ser Da noite pro dia Ah o carinha Foi lá E virou a chavinha E apagou tudo Não Não vai ser Da noite pro dia Ele vai ser Gradual Começa ali na tua rua Daqui a pouco É na sua cidade Daqui a pouco É no seu estado Daqui a pouco É em vários pontos Do Brasil Daqui a pouco A gente já tá Vendo várias informações Do mesmo caso Das mesmas situações Não somente no Brasil Mas também no mundo todo E um dia Um belo dia Uma bela noite Que você for descansar Ou você chegar Ali na sua casa Você vai ligar O chuveiro Você vai perceber Que a geladeira Vai estar desligada E ah acabou a energia Ah não tem mais energia Ah daqui a pouco volta Ah ah Chegou a noite Opa que estranho A energia não voltou ainda Né Ah vou dormir Amanhã vai voltar Passou um dia Dois dias Três dias Aí que as pessoas Opa Tá acontecendo Ou Elas vão estar Tão distraídas Com as várias narrativas Que vão ser aí Lançadas Pelos governantes Que elas não vão Nem perceber Pessoal Que elas foram Informadas Lá atrás E novamente Elas vão abraçar Outras narrativas Então Esse sinal Esse acontecimento Na ponte de Baltimore Tá pessoal Eu não tinha me ligado Eu estava Com algumas correrias Do dia a dia Aqui na região Onde eu moro Mas eu não estava Nem ligado Tá pessoal E aí eu comecei Mas vocês devem Vocês devem fazer o que Observar Os sinais E também A intensificação Desses sinais Sinais nos céus Terremotos Rumores de conflitos Conflitos que irão Acontecer no mundo Todo Como já está acontecendo Porém Vai ter aí um conflito Em escala mundial Que é a terceira Que você já sabe O que que é A gente está vendo Essa questão Do clima também A gente sabe Que tem tecnologias Que causam Propositalmente Determinados climas E etc Porém Nós também Temos Que entender Que nós estamos Passando por uma inversão Do campo magnético Que alterações Climáticas Pessoal Elas vão Acontecer Tá Esse é o primeiro ponto Beleza pessoal Então era isso Que eu queria passar Hoje pra vocês Aqui no canal Muito obrigado A todos Que chegaram até O final aí Do vídeo Se você chegou aqui Pela recomendação Do youtube Se inscreva no canal Ative todas as notificações Deixe seu like Seu dislike Faça como você achar melhor Tá bom E você que já está Há um bom tempo Com a gente nessa caminhada É bem rápido É fácil E vai nos ajudar bastante Verifique a inscrição De vocês E veja se todas As notificações Estão Ativadas Tá pessoal Por gentileza Tá Eu não sou dono Da verdade Sempre faço Suas pesquisas Independentes Peguem ponto a ponto As informações Que vocês acharem Interessante As informações Que vocês vão Reter com vocês E vão lá E se aprofundem Ainda mais Nessas informações Enquanto É tempo Tá pessoal Tentem aí Guardar informações Em forma De papel Registros Escritos E etc Tá pessoal Porque quando Este evento Acontecer O apagão Você não Vai mais Conseguir Basicamente Ter acesso A energia Elétrica Tá pessoal Então nós Devemos nos preparar Devemos observar Os mínimos detalhes Os sinais Mais simples Que estão Basicamente Bem do nosso lado A gente fica ali Se distraindo Com várias informações Com acontecimentos Do mundo todo Com a política Aqui no Brasil Que é uma cortina De fumaça E são esses eventos Tá pessoal Que talvez Aconteceu comigo mesmo Passou despercebido Eu tinha visto Que a ponte tinha caído Só que cara Eu com a correria Ali do dia a dia Eu não tinha Feito essa ligação Que tem tudo A ver Com a cena Ali do filme O mundo depois De nós Né pessoal Então assim Olha só Então a gente sempre Deve estar Atentos Atentos Tá pessoal Sempre Beleza Galera Era isso aí Muito obrigado Mais uma vez A todos Compartilhem nos grupos De whatsapp Telegram Nas redes sociais Com o máximo De pessoas Que vocês puderem Para que essas informações Possa chegar A mais irmãos Tamo junto E a bíblia A palavra Sempre será a verdade absoluta Ela sempre vai nos manter Conectados com o pai E com seu filho Arrochua Arramaxia Pessoal Estou devendo Eu sei Um rápido aviso Antes de encerrar Eu estou devendo Uma live muito importante Que é em relação Já aproveitando o momento Em relação ao filme O Mundo Depois de Nós Eu peço perdão Porque é uma live Que já estava agendada Desde o ano passado Graças ao pai Eu já consegui realizar A live ali Do Oppenheimer A live também ali Do livro A conspira Do Gênesis 6 Então agora está faltando A live Do filme O Mundo Depois de Nós Tá pessoal Então eu tenho que separar As cenas Os momentos Corretos Para também não dar ali Problemas aqui com a plataforma Para não dar problemas De reivindicação De direitos alterais E reutilização de conteúdo Então a gente tem que Pegar ali Os momentos certos Do filme Tá pessoal Questão de palavras Tem tudo isso Mas também Com a correria Do dia a dia Infelizmente eu não consegui Realizar a live ali Nas datas previstas E etc Mas eu peço Um pouco mais de paciência É uma informação Que eu quero Deixar registrada Aqui como live Tá bom pessoal Então era isso Muito obrigado a todos Shalom E até mais Tamo junto Abraço Transcrição e Legendas